Aliado e pronto, vejam que o líder da formação aguarda o seu ala, a sua posição, ele informa, dois, pronto, depois da parada. Agora é com eles, quatro caras ali a bordo, dois em cada avião, vão sair para a sua missão, retornam durante o tempo, viciam a remoto de potência, nossa, agora sim. E o barulho vai avançando. É a versão de caça, a torcida brasileira. Quem gostou, bate palma aí, vamos ouvir.